Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos ver que hora é que vocês estão vendo esse vídeo aí. Aqui ó, eu vou mostrar pra vocês hoje como que coloca a coordenada aqui no Navionics, tá? Tenho dois tablets aqui ó, esse aqui é meu e esse outro ali é do meu amigo. Então olha só, aqui eu tô com o Navionics aberto, né? Vou colocar a coordenada, aqui a coordenada eu boto fora, tá? A coordenada que eu tenho aqui. Então o que é que tu faz ó, todos os Navionics vai ter essa lupazinha aqui ó, tu clica na lupa aqui, vai aparecer essa tela aqui ó, Makers, Marinha, Shopping e aqui em cima tá escrito latitude e longitude, tá vendo? Aí tu clica aqui, vamos ver aqui, esse aqui ó, latitude e longitude, tá vendo? Clica lá ó, vai aparecer essa tela aqui, tá vendo ó, todos eles tem, todos eles são iguais ó. Então o que é que tu faz? Tu vem aqui nesses anéis aqui ó, só rodar ele ali tá? Vamos supor, a coordenada que eu boto fora é 26, 8, 3, 3, 2 né? Roda pra cá ó, 3, 3, 2, vou botar nesse aqui também né, 26, 8, peraí, 26, 8, 8, 3, 3, 2, a mesma lá ó, 26, 8, 3, 3, 3, 2, é a latitude tá? E longitude, aí vai ser 48, 21, é só raspar o anel pra baixo aqui ó, 21, é 9, 8, 7, 9, 8, 7. Beleza? Coloquei aqui ó, coloquei a longitude, coloquei a latitude, o que que eu faço agora? Eu venho aqui e clico aqui embaixo, aqui ó, show o map, quer dizer mostrar no mapa tá? E aí ele vai mostrar onde que é esse ponto no mapa, é aqui ó, aí tu clica em cima dele, vai aparecer lá ó, aí ele pergunta pra ti aqui o que que tu quer fazer aqui ó, tu quer navegar até lá, Bolt2 né? Navegar até lá, ou tu quer criar uma marcação lá naquele ponto? Eu quero criar uma marcação, pra salvar ele né? Aí criei a marcação aqui, agora vou salvar ela com o nome né? Vamos lá, vou colocar aqui, bota, aqui ó, bota fora tá? Bota fora, meu amigo Eugênio aqui, Bota fora, Eugênio, beleza, salvei, tá lá o ponto ó, agora, beleza, sumiu dali, o que que eu faço? Procurar o ponto, ele vai tá na minha lista aqui ó, tu vem aqui em menu, vai tá na minha lista de marcações aqui ó, Makers, aí tu clica aqui, ele vai aparecer ali ó, bota fora, Eugênio, Calypso e as outras marcações que ele tiver ó, por exemplo, lá embaixo ó, vai tá o Osni, tá vendo ó, Osni, correto? Aí eu quero navegar até no bota fora, o que que eu faço? Clica aqui, aí vai aparecer aqui no meio da carta náutica né? O nome ali ó, eu clico em cima, e agora ele perguntou de novo, o que que eu faço? Daí eu vou navegar até lá, Bolt2, e agora ele vai criar uma rota pra gente ir até lá, ó, ele tá criando a rota ó, já criou a rota, Aí tu clica em go aqui, ele vai tá? Quando tu clicar em go aqui ó, aí ele vai voltar lá, aqui ó, é o tipo de seta que tu quer usar tá? Quando tu clicar aqui ó, ele vira assim ó, fica clareando o mapa, aqui ó, ele fica mirando na direção exata que tu tá mesmo, ó. Tá vendo? Aí ó, e daí aqui ele criou a rota pra tu ir até lá ó, aqui ó, aqui tá a rota ó, nós estamos aqui ó, no Jarivatuba, ele indicou pra mim que eu tenho que sair aqui nesse rio ó, pego esse rio aqui perto, onde tem a olaria ali, a chaminé ali, Saio por ali ó, passo aqui na lagoa do Saguassu ó, aqui tem o Iate Clube, tá vendo? Passo na frente do Iate Clube e vou embora aqui ó, aqui ilha do Mel, ilha redonda, ilha grande, vou embora aqui, passo do lado ó, aqui aquele aqui, aqui, herdeiros né, herdeiros, aqui é a ilha do, das flores acho que é, e vem agora aqui ó, vem navegando aqui ó, Aí sai lá fora em São Francisco ó, sai na Bahia, aí ele manda tu ir pelo meio das boias lá certinho, tá vendo? Traça a rota pra tu ir navegando com toda a segurança até lá no Bota Fora ó, Bota Fora tá aqui ó, ó lá ó, Valeu galera, é isso aí, qualquer dúvida aí, pergunta pra mim que eu faço mais um videozinho, valeu!